Olá, eu sou Eliana Almeida, vice-presidente da FUNEP e hoje diretora do Centro de Estudo Profissionalizante. Hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouco sobre o nosso Centro de Estudo. A FUNEP neste mês comemora os seus 55 anos e o Centro de Estudo Profissionalizante oferecendo os cursos técnicos há 44 anos. O curso de auxiliar e técnico de enfermagem da FUNEP é referência na nossa região e hoje se a gente contar dentro da nossa cidade ou até na região, muito raramente não deparemos com algum profissional formado pela FUNEP. A FUNEP hoje ela investe em novas tecnologias para a gente a cada dia mais melhorar na capacitação dos nossos alunos. Eu quero agradecer toda a confiança depositada à nossa instituição. Muito obrigada. FUNEP, educação que transforma.